E aí Pessoas, poteações Dia, 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 dia Dia, dia, dia Dia, dia Gente, é 10h20 Tá suado? É 10h20 já Só que o saco tá? As horas já é 10h Vai dar 10h20 daqui a pouquinho Mas vai dar tempo, tá? O exente tá fazendo a música Pra vocês, tá gente? Agora não, agora Agora ele acordou, tá? Ele foi dar a volta dele, tá? O que ele falou Pessoal, vamos fazer uma Simuladora de matemática, tá? E vocês deviram Simulador de português que vocês fizeram com o Raimundo Francisco Tá? Tá bom? Eu acho que eu E aí a gente encontrou o bicho lá no quarto Que tá me deixando dormir Será barato? Fala pra ele Não falou nada Nada mesmo Fala pra ele que o bicho tá me deixando dormir Aquela batação de asa à toa, sabe? Então tá A reunião foi dura A reunião foi dura Ótimo pessoal Foi dura Então tá Então gente, vou falar baixinho Pode falar muito alto que tem vizinho Os vizinhos se incomodam, né? Então Então Vou falar assim Colocar aqui o chá daqui ш LDLCI Espejoado aqui, né pessoal Só esse pão vem Então eu vou falar baixinho Porque um chô no outro se tranquila Tá? Pessoal. Vamos lá, né? Ixi, mãe. Ixi, mãe. Passa aqui. 10 pontos. 10 pontos. Passa aí. Passa aí, passa. 4, 6. Isso. Passa aqui. Pessoal, essa prova, né? Esse é o simulador de matemática, eu reduzo 10 pontos. Pessoal, botar o simulador de matemática no 10 pontos, tá? Vai do 10, 10. Pessoal, o fluxo de ansoares, tá? Pessoal, essa prova é em 10, tá? Vocês, o que vocês vão fazer? Marquinhos e Jackson não precisam fazer. Meu pai de vocês, eu e o Renato, para vocês verem, tá? E vocês vão fazer a próxima, tá? Mas outros nem você não precisa fazer, pessoal, tá? Essa é a prova de matemática, vai dar 10 pontos, colação da fração. E vocês trabalharam comigo no ano passado, né? Então tá, eu estou no ano passado sem trabalhar, tá? O apoio, tudo, o apoio, tudo. Pessoal, então tá. Gente, o plano de marco é 2020, 2021. A gente trabalha com o apoio. A gente muda essa prova, tá? Faz o silêncio, pessoal. Silêncio é absoluto, né? Para conversar, tá? Muito obrigado a um abraço com vocês. Pessoal, daqui a pouco vocês vão almoçar, tá? Daqui a pouquinho. Doze meses de almoço. Então vamos fazer a prova rapidinho aí. Não enrola. Tchau. 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 20 minutos só, 15 minutos. 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. O que você quer ficar mais abendado? – Como é? – Serbo. Bicho Maria… Você quer ficar com a universidade, você coloca um papo de sessão. Ah, meu Deus do céu! Coitado do gelo, gente! Eu amei de coitado do bichinho pra dar um réclicar o dele! Não vai pagar! Esse puf parece que ele é maluco! Não presta atenção nas coisas! Não está sendo direito, mas pufou parar de cadastro! Tu parou não! O óculos ajudou ele! Ele precisou de ir pra aula! Ele nem pagou o carro! Vixe, Maria! Tu não vai dirigir mais! Vai pedir o carro! Mentira dele! Tu ele vai pra cadeia! Você está mentindo! Tu ele vai pra cadeia! Deve ter que passar! Mas eu vou fazer o meu dedo! Então eu vou fazer o meu dedo! Deve ter que passar! Vamos lá. Amém. 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 Eu vou botar o lugar, eu vou botar o lugar, de novo. Quase uma vez, você rouca, viu? Ninguém vira canto de segurança. Você não viu, não. Só o Jefe, eu preciso atenção. Só o Jefe. Ele deixou o carro dele no meio, pra bater o carro dele lá. Pode juízo, Meio. Lá, Dani, eu preciso atenção. Mas da Bicu já não viu. Murilo, tirei que estacionou o carro dele lá para o Pilates, porque o povo deixou o carro dele no meio, e o Jefe foi lá pra bater o carro dele. Não reclamou, mandou fazer esse carro aqui na reunião, e se clamou pra ele ou não que tem outro aqui na reunião. Não tem jeito, não. Preciso que eu falava de cadastro. Pode juízo, deixou o público desse bicho agora. Não é direito direito, só direito de carro. Não sabe olhar certo esse indivíduo. Ele acerta. Precisa tirar o carro. Veste tudo que ele deu, não pira a conta dele. Só direito direito de mim. Tem mãe dirigente que eu falava de cadastro. Isso é preguiça. É preguiça de estacionar o carro. É. Isso é preguiça dele. É preguiça. Pé na cor, meu filho. O Suman tá com raiva dele, eu vou sumando. É. O Suman tá com raiva dele. É. Eu não sei nem que está com raiva, nem que está com raiva. Eu não sei nem que está com raiva. Cá minha e Stay com raiva. Eu não sei nem que está com raiva. Sabe jogando hockey. Péssiii. É lá cheio desmaiado, por cima do céu coloquei meio do negócio de carreta lá que se estava morto. Ninguém ouviu na cama, coloquei uma proteção e um instante estacional. É burro? É, é burro. Bem feito, foi o que eu já estou levando a coelha. Então to altera também a mesma coisa, saiu de gê-gê. Lebu também. É. Lebu, saiu de gê-gê as coisas. R$1. Atenção do Pôr e o 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 Pôr. Não, não, não estou excluindo. Na delegacia, foi a delegacia dia 22 e 21. Eu falei que após chegar a viagem foi a delegacia com os dois lá, total o tempo e imposto, um preço. Vai decidir se der a chance com o limite de dirigir. Dia 23 de janeiro, o Pica-Pós chegar. O Pica-Pós chegar de manhã, eu acho. Vai chegar o somar às 7h da manhã. Dia 21 de janeiro. Dia 21 de janeiro. Dia 21 de janeiro. Dia 24 de janeiro. Dia 21 de janeiro. Trabalou 2 milhões. Dia 21 de janeiro. Pode ter bater aí na cadeia, o Puff, viu? Pode ter bater aí na cadeia. É. É o culpé do Puff, culpé do Puff. É o culpé dele. Estrela escalei outra vez aí. Vai para a cadeia, vai mudar para a bateria da cadeia. Olha o dinheirão aí, o Puff me pagou. Puff do céu. Acabou a chamar a Ed Bu, 5. Pois, não, não. Tem que trabalhar para eu ter carro. Isso é muito importante. Tem que trabalhar. Ele é um burro. Tem que trabalhar. Preciso dirigir. Não adianto estudar, eu quero ir com para cá. É. Não adianto estudar, eu vou para cá. Preciso dirigir. Não adianto estudar, sei lá, eu pedi um carro. Ele pediu Isso aí, ele pedão Falando pra mim que ele pediu pro Otis Falando pra mim que ele cobrou do Otis Muito tempo aí Ele é um pedão, só isso, é um pedão Pedão, só pedir as coisas Vamos perder esse tempo, sabe não, pra pedir ele sabe Pra pedir ele sabe Só só pedir Pedão Pedir as coisas Desafio, ele quer ser pedão, me livre Olha só esses carrinhos aqui, fica pedindo essas coisas pra mim Que ser pedão, ok Pra pegar os que pedem as coisas aqui, viu Esses pedões Só pedir, desmedir Ele deu hora pra gente aqui de boa Ele sabe da água, só essas coisas erradas aí Pedir o que fazer Sem lhe, sem lhe ter carro Sem lhe ter carro, sem lhe ter carro Sem lhe ter G Esse que é bom Desé, gente, vem cá Fazer Atenção, não dá proibido aqui, meu amigo, a gente vai precisar de um carro, o limite restou. Ele inventou isso, ele inventou isso. Ele inventou, ele tinha na cabeça dele. Ele tá correndo, eu dei. Ixi, mano, ele foi duro ontem, eu não vou com ele. A senhora dirige, então vai te falar dele. É. Eu vou te falar, eu vou te falar. Eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar, eu vou te falar. Que coisa aqui? Pica pai, eu pagarei 1 milhão por perder esse carro de joquer aí. Cuidado do pica-pau. É, coitado de pica-pau. Joa, eu deixo tem vergonha na cara. Vou botar o carro para chegar de novo. O corpo é seu, eu vou jogando a culpa dele. É dele. Gente, recolhe Gente, eu vou ter vocês Passei Aqui Passei Rapidinho Passei Passei, rapidinho Passei, rapidinho Passei Conversando demais, rapaz Passei rapidinho Aqui, ó Pessoal, fiz almoço, tá? Vocês vão almoçar aqui pra aqui Gente O senhor fica por Deus, tá, pessoal? Isso aqui foi uma prova Simulador matemática valendo 10 Por fluxo, tá? Isso é matemática Pessoal Tem 16 perguntas pra vocês fazerem Tem 20 minutos, tá, pessoal? Eu anulei e prometi não ficar muito longo Muito longo, João, tá? E vocês vão na fé Se comportem, viu? E boa semana pra vocês Boa almoço E Deus ilumine vocês, tá? São o meu coração, filho Pessoal, tá? Já pra vocês, falou Se inscrevam no canal Vocês aí no YouTube Fala pra vocês Mais tarde que o vídeo normal Falou